E para eu ler uma breve mensagem, passo a ler. Para a Úcola é uma honra apresentar livros de escritores guineenses, ainda mais no âmbito da nossa exposição, que nós temos aqui patente, Olhares da Guinendade, Artes da Guiné-Bissau, que decorre na nossa galeria até ao dia 16 de setembro. Aliás, convido todos a assistirem, a acompanharem e verem a exposição. Se não for hoje, até ao dia 16 de setembro terão oportunidade, certamente. Uma exposição que tem sido muito elogiada por todos os que a visitam. Relativamente à obra de poesia, pedaço teu, musa e pátria minha, é uma exaltação poética e uma homenagem à sua esposa e à sua musa, e à sua pátria, Guiné-Bissau. Salientar o percurso e mérito do escritor, poeta e comunicólogo Emílio Tavares Lima, autor de vários livros de poesia, romances e mentor de duas antologias. Se eu estiver errada, diga-me também, Emílio. Foi vencedor de vários concursos de poesia e galardoado com troféus, com vários troféus na categoria de literatura. A todos, desejo uma excelente sessão. Vitor Ramalho. Muito bem-vindos a mais uma sessão e apresentação de mais um livro nestas instalações. São vossas instalações. A cultura é assim dignificada pelos vossos esforços, pela vossa criatividade e de forma que gostaria de agradecer esta apresentação, bem no contexto desta grande exposição, cuja curadoria é da responsabilidade de Tony Tcheca, também de Manuel Jardim e de Nubarreto, que fizeram a exposição que estão, como a colega Anabela Carvalho já disse, convidados a visitar após esta sessão. e gostaria de agradecer a ambos. São escritores que a UPA já tem colaborado e agradeço essa colaboração anterior, quer o Emílio Lima, quer o Amadu da Fé. O Amadu da Fé acaba de estar connosco em Angola, onde representou Guiné-Bissau. E, portanto, foi um prazer tê-lo connosco. E vamos editar esse livro também. E passo, então, o pedaço teu, o musa e a pátria minha, que será apresentado por estes dois grandes escritores. E, por isso tudo, muito obrigado. Bem, seguindo o alinhamento, a todos cumprimento, saúdo, efusivamente, em nome do escritor, do meu jovem amigo, já grande amigo, é em nome da Editorial Novembro, que fez um trabalho magnífico, como vocês vão ter a ocasião de ver. Nada como ver segurando, pegando, o livro, o papel. É fantástico, um trabalho ótimo. E tem uma ilustração de grandes pintores guineses. Isso também conta muito e dignifica sempre o livro. E, falando de escritores, não podemos deixar de falar também dos músicos. E, conforme o alinhamento, vamos passar o microfone ao Ivan, que é para dar os primeiros acordes, antes de começarmos a botar faladura. Ivan Barbosa. Quem? É MC Mario? Ah, é MC Mario. Ilustra, ilustra, ilustra. Por favor. Isto é tudo vosso. Boa tarde a todos. Aproveito para felicitar o nosso grande amigo Tavares Lima. Alma abençoada, cabeça abençoada, pela magnífica obra. E, hoje, seguindo o contexto da musa, não vamos transmitir aqui a mensagem de intervenção. Vamos mais para o lado da musa. Ok? Ok. DARREN 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 Diga-lumaca, angali-won-an-di. Diga-lumaca, angali-won-an-di. Abo e prova kuma, mingari-ka-soros-tuk-curvas. Gumostra-linha-retro, mocha-nha-vida-nay-anda-na-curvas. Ami-bufa-numor-zero, bajudam-pa-go-blés. Mutire-comi-na-zero, buchigantan-na-dez. Abo e mi-ger-ka-miz-tipanha-fiyus-choma-mama-mama. Abo e mi-ger-ka-miz-tipanha-mama-se-du-bu-so-gra-aboh. Tudu k-kansunha-tudu 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 k-kansunha. Tudo o que é que eu sonho Tudo o que eu sonho Tudo o que eu sonho Amigo fano morzeiro, bajudan pa' goblés Butire o minasero, muchigantala desa Boy, tudo que é cansunha Tudo que é cansunha Tudo que é cansunha Tudo que é cansunha Obrigado Moça, desculpa, banha atrevimento Da maneira que não roubo o tempo E canara que vim, gastem a sola de sapato Pra ambientar-te o bom Minha absurdo, um pouco boa e curto e claro Mara coragem, fuma cigarro Pra falar-lhe a corção, tabatizo na ponteira Ou compensa na vó E se bater nem dinheiro Pra manter na vida o talibá Postar perto de uma via Se bucas tanca, se vi com uma canasta Se minha saco-bona, ser do ambicioso Se saco-bona, se vi buscar a live Na luta, dia e noite Tudo dia, minha vida Pra continuar conquistar o nha uai Amigo, tenho caro de luxo, padrão Amigo, tenho caça de luxo, padrão Amigo, tenho vida de luxo, padrão Vida de luxo, padrão Amigo, tenho caro de luxo, padrão Amigo, tenho caça de luxo, padrão Caça de luxo, padrão Amigo, tenho vida de luxo, padrão Vida de luxo, padrão Minha corção garante demais É-lhe um mansão de luxo Para morar Caro estacionário na garagem Num cartão de crédito na bolsa Minha unha oscana hoje é bom viagem E não hoje é ninguém pra ser esposa Minha unha oscifã de brilho de burro Minha corção miste, você não se do nu Vamos miste, bater nem dinheiro Pra manter na vida o talibá Ou se tá perto, cabia, se nunca se tancar Se vir com uma camina, se tá Se os dias são que vão nascer o ambicioso Se está que vão nascer e buscar a vida Na luta, dia, noite e todo dia Minha vida, pão, pode não conquistar Minha wife, a boss Amigo, tenho carro de luxo, padrão Caro de luxo, padrão Minha, tenho caça de luxo, padrão Caça de luxo, padrão Minha, tenho vida de luxo, padrão Vida de luxo, padrão Minha corção garante demais Tenho mansão de luxo, padrão Amigo, tenho carro de luxo, padrão Caro de luxo, padrão Tenho caça de luxo, padrão Caro de luxo, padrão Minha, tenho vida de luxo, padrão Vida de luxo, padrão Minha corção garante demais Tenho mansão de luxo, padrão Caro de luxo, padrão Música Obrigado, parabéns bom mano e milho, cabeça abençoada, para Deus continuar abençoando um pouco, ok? Vai estar agradecido a todos todos os dias, é útil. Música Obrigado, obrigado a este duo. No dia de lançamento de um livro, um livro que nasce exatamente do chão da palavra, o chão da palavra que é Guiné-Bissau. A oralidade imperou, a oralidade continua a ajudar-nos a desbravar os nossos caminhos e a manter a guineandade do Mastro Maior, da nossa essência, da nossa maneira de ser e de estar. É isso que anima os judios de caneta de hoje. Continuando a senda dos judios de ontem, que souberam preservar a nossa história, souberam identificar os nossos caminhos e souberam transmitir ensinamentos daquilo que sem a palavra, sem a partilha da palavra, o companheirismo, a democratização do conhecimento, através da palavra falada, nós teremos mais dificuldades em chegar ao porto onde chegamos. Agora estamos com outro problema. A carga que trazemos emblui-o-se como tirar, como entregar, como fazer chegar aos destinatários, de forma que afete positivamente a nossa caminhada. Quando lembro dos trabalhos de Emílio Tavares Lima, com quem tive as primeiras sessões de trabalho, bem catingado mesmo, mas muito bem catingado aqui na Praça de Lisboa, na zona do Ceado, estava ele feito entusiasta com uma série de textos. Vocês não podem imaginar, dossiês cheios de textos. Ele estava teimosamente insistindo em lançar uma antologia dos jovens poetas da Guiné-Bissau. Já havia uma história. A primeira antologia que surge na República de Guiné-Bissau, como vocês sabem, foi Mantenhas para aquela luta. E também ali houve uma persistência, uma perseverança, uma aposta de uma figura que nos é muito grata. Não sendo guinense de nacionalidade, mas ele embarcou um bocado naquela canoa, aquela lancha da Mínica Cabral e, desafinado com os seus, desembarcou no nosso Pindiguiti, estabeleceu, participou, contribuiu como intelectual, como homem que já tinha passado por outras convulsões, por outras vivências, nomeadamente em Paris, com os acontecimentos de Maio, onde todos aprenderam um bocado mais, para além daquilo que já sabiam, avolumando a sua bagagem cultural. Esse homem, quando se apercebeu em conversa com um grupo de jovens, conversa por Twitter. Então, mas você também escreveu sobre Pindiguiti? Sim, sim, sim. Ou Yu, então, e você? Ah, também, tenho minhas coisas. então, ao cote, você e foi assim que fomos desvendando o que nós tínhamos no nosso barcapão guardado não escondido, não havia aquela intenção de esconder, não realmente era guardado, esquecido porque nenhum de nós se apresentava, nem tinha pretensões de ser escritor coisíssima nenhuma muito menos guardiões de qualquer segredo da nossa história mas aconteceu que palavra, puxa palavra conversa acesa e chegamos à conclusão que esse número foi aumentando e Mário de Andrada experiente, calejado amante das letras cabralista até dizer chega ele disse não isto isto é coisa para nós agarrarmos já, agarrou e não nos largou mais os nossos encontros começaram por ser conversas informais de repente a tornar-se uma espécie de um seminário mas um seminário que ele depois mandou chamar uma outra pessoa que tinha formação na área das letras da literatura irmã do Duco Castro Fernandes professora sentou-se ali sentou-se ali e recebemos aulas discutimos foi realmente o primeiro encontro com a forma de construir de recuperar de manter a memória ainda por cima num tema bastante muito grato para a Guiné-Bissau e que era preciso por cá fora não seriam naturalmente grandes produções poéticas com os recortes literários mas aquele aquele momento ou aqueles momentos de troca de ideias aqueles momentos de dar e receber acabamos por fazer mantém-as para quem muito que eu acho que até trouxe aqui o primeiro exemplar que saiu nessa altura com salvo erro éramos 12 ou 14 jovens que tinham escrito qualquer coisa sobre Pins de Guilherme e acabou mesmo por sair um livrinho pequenino o primeiro livro da República da Guiné-Bissau aqui está ele mantenhas para quem muito aconteceu porque na verdade houve houve essa situação propícia de dar e receber e nós fomos tirando das gavetas dos baús dos cantos onde estavam folhas de papel machucadas amarradas pelo tempo porque escrevemos se calhar só para tirar a amargura e a dor porque muitos de nós éramos demasiadamente crianças ainda quando aconteceu o massacre mas alguma coisa mexeu connosco eu por exemplo morava ali na fronteira entre Praça Cuchada de Burro Sanzala e vi e via as mulheres virem da zona do Porto a passar pela nossa rua de mãos a cabeça a chorar aflitivamente na altura não escrevi mas aqui tocou comigo falei com o meu pai falei com o meu padrinho e falei com o homem grande do Porto o homem grande condutor do trator do guindastre do Porto de Vissau Nho Costa Nho Costa de Santa Luzia casado com a Maria Sábio ele é que descreveu melhor assim registramos trocamos impressões entre nós e ficou por ali e tudo isso foi recuperado já na independência a mercê desse facilitador esse homem da cultura Marcos de Andrade agradecemos bom é visto exatamente nós fizemos a viagem da palavra saímos do chão forte pesado enraizado da palavra falada para chegarmos exatamente ao momento em que se dá a metamorfose o salto o livro a palavra escrita a mensagem a história nós estávamos a fazer a história e não sabíamos não sabíamos mas a verdade é que fizemos passado um ano e meio saiu o número 2 momentos primeiros de construção dentro desse percurso e mais tarde na altura se vocês repararem olharem bem para a história dessa época não havia edições do autor não eram edições coletivas antologia poética da Guiné-Bissau reunimos vários mas vários escritores depois saiu a criança na poesia guineense temática criança a criança nas nossas sociedades a criança nas tabancas na praça criança menino de criação para e fora todos esses assuntos foram tocados e apareceram nessa antologia a criança na poesia guineense portanto tudo isso acontecia este grupo dos traços do tempo apareciam porque realmente era um grupo era um grupo um grupo de jovens rebeldes indomáveis mas ali aquele coletivo tinha uma liderança dissimulada como pediram o meu apoio então nas horas vagas nós encontramos ali na zona de Chiado numa esplanada que tivesse uma mesa e duas ou três cadeiras e nós discutíamos os textos e descobri que ah este amigo ele é que é o mentor desta coisa toda era o que transpirava mais era o que insistia mais mas atenção ele não insistia para aprovar os textos ele insistia por uma correção oportunada rija e foi o que nós fizemos e saiu traços do tempo um primeiro volume mas logo ali ele fez a promessa o número dois vai ter que sair e acabou por sair na altura nós lamentamos o facto de daquele grupo de 22 salvo erro escritores só havia três vozes femininas registei isso no prefácio lamentei critiquei no número dois apareceram muito mais vozes escritas femininas portanto quer dizer valiu a pena e o nível melhorou a temática foi mais diversificada e mais equilibrada é este senhor é este jovem que não descansa que continua a lutar com todas as contrariedades com todas as limitações e periodicamente vem a baila mais uma obra mais um livro do Ingrid ele a mim surpreendeu-me com este livro porque ao mesmo tempo que ele me pedia para dar o apoio justamente com o Amador da Fé ele surpreendeu-me publicou um texto onde analiso um livro dele neste mesmo livro só quando comecei a ler o livro é que eu dei conta de mim mas isto aqui conheço este texto e afinal era um texto meu que eu tinha escrito na altura em que ele apresentou o romance em que eu fiz tive pronto tive o prazer de analisar e escrever umas coisas mas foi só para a apresentação ele guardou e publicou-me isso poupa-me as palavras porque na verdade eu ali enalteço o cidadão na sua abordagem no campo da cidadania abordo o escritor o poeta a dar saltos para a área do romance para a área do conto e mostrando portanto que quer abrir novos horizontes e é o que ele fez é o que ele vai fazer isto é sobremaneira importante e eu estou a crer que se olhar quando vocês tiverem a ocasião de ler este livro vão ver que nós estamos a falar de um construtor de um criador que não se contenta não se conforma com o pouco ele quer mais ele exige mais ele fala de pedaço teu mas ele quer muitos pedaços ele quer pedaços das suas musas a musa de amor de paixão a quem ele se entrega completamente a musa terra pátria a musa mãe a guiné é que eu digo ele é um concorrente meu nós somos dois militantes da causa a guiné não sei se ele terá alguma alguma preferência política ideológica partidária mas sei que ele tem uma paixão é um homem que se devolta completamente à guiné e entrega-se por isso é que nos seus poemas ele faz exaltações impõe a guiné a guiné do céu lá no alto mas depois quer mais exige mais e não aceita desmazeiros não aceita abandonos não aceita traições não aceita poupança intelectual de criatividade é muito basta ler basta perceber nós temos aqui páginas fantásticas com uma apresentação que eu não posso deixar dizer muito boa do ponto de vista editorial boas ilustrações bom encadernamento papel excelente desde a capa que temos fotografia de meter inveja até a ilustração interior que dá mais força e mais intensidade comunicacional ao livro porque o livro não são só as palavras são as imagens tudo o que está dentro do livro todos esses elementos fazem aumentam ou diminuem a intensidade e o impacto da mensagem do livro que nós temos portanto eu não vou utilizar que não ia-se fazer a apresentação do livro e não estou a fazer a apresentação do livro estou a abrir um espaço para que o Amadou dá fé outra grande revelação da literatura das letras guias tem estado a surpreender com as suas obras outro jovem que eu conheci noutras circunstâncias nega e nega emissão ainda primeiro conheci o nome enquanto eu membro do júri do prémio José Carlos Svaz e ele era um dos candidatos eu lembro-me que no primeiro ou segundo concurso ele apareceu era um dos candidatos e não passou não desistiu continuou continuou a escrever continuou a abordar outros temas e foi melhorando foi melhorando a comunicação foi melhorando o texto foi tendo a intenção portanto a questão do entendimento da percepção da abordagem da intensidade do andamento do ritmo da melodia tudo isso são coisas que ele também faz-se acompanhar quando lança quando apresenta o livro então não havia ninguém melhor para fazer uma apresentação mais acabada do que alguém do mesmo grupo geracional praticamente que com outras vivências com outras andanças mas que a uma certa altura encontram-se num beco mas um beco com saída e é essa saída que nós estamos aqui a buscar a procurar a investigação e vou passar a palavra já de imediato a Amadou D'Ave para fazer algumas considerações a volta pedaço teu musa e pátria Amadou D'Ave muito obrigado Garandi há bocado dizia eu que o nosso legado é muito pesado vocês deixaram desbravaram e nós estamos numa espécie de lala não é? numa savana onde é preciso ter muito cuidado para não cairmos na ala dos charlatães ou charlatânicos por isso não é fácil falar depois de uma fala tão sábia tão histórica tão conhecedor da matéria e sobretudo volto a repetir isto eu já tinha dito também não é fácil falar de uma obra com a grandeza que é esta mas antes de começar a fazer aquilo que me foi desafiado aqui a fazer gostava de agradecer sim a vossa presença vê-se mesmo que um anfiteatro está cheio e cheio sobretudo pelo significado das pessoas que aqui estão não só por consideração ao autor mas ao tema e à causa e não posso deixar de agradecer ao meu mano isto é uma grande honra para mim o Emílio ter-me ter-me confiado esta tarefa de certo ele sabe que não é fácil mas acho que não confia pela minha capacidade porque pessoas competentes como eu muitos por aí andam a verdade é que ele sabe que eu levo as coisas a sério e não desisto penso que é mais por isso que ele me confiou e foi mesmo por isso que eu decidi mais uma vez estar aqui para falar um bocadinho sobre esta obra mas numa perspectiva diferente daquela que foi a última vez porque já tive a oportunidade de falar acerca desta obra há dias e quem teve a oportunidade de lá ter estado também sabe que a minha comunicação na altura foi muito epistemológica nada ontológico na verdade porque eu limitei simplesmente a realçar o valor ético não é? a falar a fazer uma espécie de determinação dos fundamentos lógicos da importância objetiva da obra falei do espaço no panorama literário guiniense o Emílio tem vindo a construir e a conquistar demonstrei de alguma forma não sei se consegui mas tentei demonstrar que esta obra não tem nada de amadorismo muito pelo contrário quem pega neste trabalho sabe perfeitamente que é um trabalho feito elaborado por uma pessoa com dom literário entre muitos outros inclusivamente eu ousei colocar o Emílio mais ou menos na senda dos meninos da hora da hora do Pindiquiti o Tony trouxe hoje graças a Deus a obra que eu na última intervenção levei o prefácio porque acho que se enquadrava perfeitamente com o que o Emílio tentava fazer ele é uma espécie de continuidade daquele trabalho que os nossos mais velhos começaram portanto isto orgulha não só os nossos grandes como toda a nossa comunidade é muito bonito o que o Emílio tentava fazer mas eu ali na minha apresentação limitei a fazer isto umas considerações mais valorativas do trabalho em si e não fui a fundo talvez porque já conhecia a obra e era a primeira vez que estava a segurá-lo a cheirá-lo que a obra é de encantador até no próprio cheiro é de um encanto aliás até no próprio cheiro e entusiasmei-me fazendo aquilo que qualquer outro leitor faz que é projetar-se na obra eu projetei-me vi-me ali representado em muitos aspectos que me encheram de orgulho e falei mais disto tudo do que fazer uma espécie de percurso percurso valorativo subjetivo não é? fazer uma espécie de categorização de personalidade ou traços identitários do próprio Emílio no trabalho e é isso que gostava de fazer aqui tenho uns tópicos que vou acompanhando espero que isto faça algum sentido eu depois sou um bocadinho vago também em algumas coisas mas de facto acho que é importante fazermos olharmos para o livro nesta perspectiva mais essencialista mais identitária precisamos de descobrir através do livro quem é o Emílio é verdade que não podemos partir de princípio não podemos fazer aquilo que se faz cientificamente já não estamos numa academia mas porque mesmo nas academias a apreciação ou a avaliação de um trabalho literário não se faz da mesma maneira que se avalia um trabalho científico a ciência muitas vezes se preocupa com a observação com a exemplificação das coisas com o método de testagem como é que é pronto as coisas têm que ser comprovadas têm que ser experimentadas a experimentação não é e sobretudo pela lógica da falibilidade a falibilidade ou a falciabilidade é um é um dos métodos científicos que faz com que as teorias científicas sejam validadas e tenham o valor que possam ter porque na ciência tudo tem que ser falciável ao contrário da teologia nós não podemos falciar Deus porque nunca ninguém há de testemunhar ou identificar ou experienciar de forma palpável Deus mas em ciência as coisas têm que ser falciáveis porque têm que ser palpáveis têm que ter alguma demonstração físico realística Einstein quando propôs a teoria da relatividade dentro do qual falou dos buracos negros hoje em dia temos duas fotografias de buracos negros temos uma fotografia de um buraco negro da nossa galáxia e temos outra fotografia de um buraco negro sagitário A noutra galáxia bem distante daqui a ciência conseguiu de alguma forma experienciar comprovar a existência daquilo que em teoria se postulou portanto muitas teorias podia falar de muitas teorias da evolução do Darwin que a genética hoje comprova não só a paleontologia e a geologia tinham vindo já a demonstrar que à medida que vamos descobrindo fósseis mais vamos percebendo que a vida veio tem um ancestral em comum isto também é falseável porque se não fosse sem esta comprovação não havia como confirmar aquela teoria a teoria só é confirmada é confirmada aliás porque ela é falseada ou é falseável na literatura as coisas não se passam assim a literatura é muito subjetiva quem escreve basicamente expõe-se a si a nu é como um doido que se lança para uma estrada a pensar que os carros não lhe podem magoar ou que a consciência de não lhe atingirem estar do lado deles enfim não sei mas a verdade é que na literatura quem escreve projeta-se quem escreve põe-se ali a nu para ser visto é possível vê-lo de forma nu sempre que temos diante de nós um texto não temos mais do que a alma do próprio escritor sempre tal é que o próprio leitor também se projeta porque o significado de qualquer obra só é dado pelo encontro entre o texto a sua significação e mais as vivências do próprio leitor eu não posso entender toca-tocas de missal num texto se eu não sei como é que são na realidade as toca-tocas de missal este é o trabalho que se calhar me compete aqui tentar fazer já desafiei ao Emílio para caso eu estiver a dizer alguma coisa que não coincida com a realidade é o que me corrija mas também vou desafiar ao Tony para intervir sempre que necessário nesta conversa para ser uma espécie de diálogo no meu caso não será fácil aliás o meu trabalho está muito fácil de fazer primeiro porque já conheço o texto o objeto já está nas minhas mãos eu conheço o texto mas mais do que isto conheço a realidade cultural diniense um bocadinho conheço o autor portanto todos os elementos que me permitiriam chegar a uma conclusão sobre quem é o autor do texto já me são facultados e portanto eu posso dizer quem é mas não vou por esse caminho porque é muito fácil vamos por um caminho mais complicado vamos imaginar que aqui nesta sala nos aparece um extraterrestre não é nada absurdo pensar que um extraterrestre nos pode surpreender aqui tirando todas as teorias dos ovnis objetos voadores não identificados há a coisa de um ano e tal foi identificado a fosfina na atmosfera de Vênus pelas suas condições atmosféricas não é possível que haja vida lá mas uma molécula que é produzida por bactérias em condições onde o oxigênio é muito limitado foi identificado o que significa que a probabilidade da vida fora do nosso planeta existir existe essa probabilidade existe ora se ela existe vamos imaginar que então vem de Vênus o planeta do amor e o Emílio é o amor em pessoa que vem aqui e se depara com esta apresentação do livro e quer saber quem é que escreveu o livro nós podemos dar-lhe algumas ferramentas damos-lhe o texto damos-lhe uma contextualização sobre o nosso planeta como é que é o nosso planeta um bocadinho da sua história em que quantos continentes estão divididos e por aí fora para ele ter mais ou menos uma noção de que forma é que as culturas estão entrepostas e por aí fora damos-lhe algum tempo e ele vem e vem discutir conosco e vem dizer-nos quem é que é o Emílio então vamos fazer esse exercício para descobrirmos na perspectiva de um extraterrestre quem é o Emílio eu acho que ele a primeira coisa que vai dizer que ele é um poeta urbano isto é uma das mas que é um poeta urbano e é urbano porquê por várias razões mas vejam por favor para quem tem o livro a página 74 onde ele diz flor da tua essência nem essa distância impede que a primeira melodia que ouço na brisa matinal seja a tua doce voz ontem sabia que não te encontraria em casa depois do trabalho mas para sentir viva a tua fragrância passei na florista da esquina e comprei um buquê de flores isto é durbe isto é alguém que já domina os os meandros as artimanhas de uma de uma metrópole comprar buquê da praça portanto o Emílio para mim é um poeta para mim não para o nosso ET é um poeta urbano a mesma coisa se pode passar por exemplo na página setenta e quarenta e sete peço desculpa na quarenta e sete o último estrofe mesmo aliás o último verso ele diz vivem para amar e cantar e cantam para sorrir e dançar essa é a rotina da minha gente cantos sentados e jantares e almoçaradas não se fazem em principais ele nasceu em São Mimus portanto ele veio de uma aldeia mas o ET não pode saber disto lendo o Emílio verá o Emílio como um jinton como uma pessoa de praça esta é uma leitura que eu acho que pode ser uma das coisas muito bem palpáveis visíveis no texto pronto e a segunda característica para mim é que ele é um imigrante é um imigrante e isto está em vários pontos em vários versos demonstrado que estamos diante de um poeta que emigrou mas emigrou e leva atrás de si um blúdio da sua pátria não é um poeta aliás não é um imigrante que vai construir tudo de novo é um imigrante que leva a casa que leva a alma que leva tudo o que lhe formou enquanto pessoa tudo o que todos os elementos da sua personalidade se não vejamos noite enlourada de Jeba que acho que é a página 94 se alguém quiser ler um voluntário para ler noite enlourada de Jeba não estou a falar com o Mimilio por isso irei vos agradecer depois do olhar clínico do poeta amor Tony Checa que fitava o tejo e enxergava os encantos do Rio Jeba depois da exaltação da pena do achuti Jeba Rio de minha terra cordão de prata de mamãe Guiné Jeba está tudo poemado e cantado que mais posso eu dizer a não ser recordar o cintilar das algas a tua beira como olhares distante dos crioulos falantes filhos teus enviando recados nas conchas e nos búzios num deambular romântico e mansinho com onde as tuas deixam aconchegadas nas praias aqui e agora bem longe do brilho do teu céu e no errado projetado sobre tuas águas turvas Jeba prevejo braços teus estendidos para dar carrolos do deixar galo na totona de quilis que pega a manga por isso estamos hoje a milhas de ti Jeba fico por aqui é certo ele sabe movimentar-se o Tony acabou de dizer as movimentações que ele deu para lançar para contribuir não é? a participação dele nas antologias poéticas e que é um imigrante que traz toda esta bagagem da sua pátria ele não é para mim talvez para um ET propriamente um grande erudito pelo menos ele não o demonstra em texto ele gosta de coisas mais simples mas é expressivo é convicto e é um homem de fé vamos tentar descobrir cada um destes conceitos relativamente por exemplo à erudição gostava apenas de enquadrar eu acho que um ET que pega no livro no texto irá perceber duas coisas que este homem entende bem da língua de Camões que este homem se esforça a comunicar de forma legível clara e convicta mas este homem domina muito mais a língua de Tony Tcheca a língua do Uco Monteiro do que qualquer outra coisa com certeza vejam Iabó minha canafistra página 107 alguém para ler Mário já que já que é o teu preferido por favor eu não sei se sou muito boa de declamar mas pronto vamos tentar A boquinha canafistra A boquinha A boquinha é o seu jambureiro de minha noti cascabelu de minha xorxor bin faja nga alma cuspijo com fama vou tentar vou tentar então ser muito breve mas isto são só exemplos de muitos outros poemas que estão aqui como um paria como a filho e temos ainda relativamente à expressividade deste homem o próprio poema que deu título à obra pedaço teu eu acho que ele se expressa muito mesmo nessa obra e ainda sobre a convicção temos claramente que é um homem convicto um ativista uma pessoa que dá corpo às balas que luta pelas causas e que não se deixa vergar tão facilmente aliás nunca ouvi vergado temos muitos poemas também sobre isso mas vou-vos pedir quando puderem darem uma vista de olhos nos poemas como que lugar tenho eu ponto de interrogação mulher do Uracel em que ele se afirma claramente como um defensor dos direitos humanos mas também a favor da igualdade e tudo mais e é um homem de fé e pronto com certeza um homem de fé católico fé católica aliás mas aqui deixo mesmo não vou entrar vou saltar mas há muito a considerar relativamente ao tipo de fé que o Emílio tem e por fim um homem apaixonado isto é mais do que óbvio que ele é um homem apaixonado muito muito apaixonado vamos ver um bocadinho e eu não sou bom leitor mas vou tentar ser eu próprio a ler se não for amar o que pode o homem fazer nesses tempos de guerras contra inimigos invisíveis se não se não desarmar do orgulho e das nucleares armas e até aos dentes de amor armar encher o peito de esperança que lhe resta e partir e no olhar transportar a ternura de uma mãe que dá um abraço ao bebê que acabara de ter além da partida e da chegada viver e morrer e a leveza que penetra e eleva a alma dos justos o que mais pode o comum mortal querer fazer neste injusto mundo dos justos o homem apaixonado e como nesta vou acabar já e como nesta neste poema que acabamos de ver ele faz referência às mães isto lembra-me além das várias tipologias de amor que há quem gosta de filosofia sabe que os gregos classificavam o amor em Eros o amor platónico em Phili que é o amor como é que eu ia dizer o amor que não é pela falta mas o amor pela essência e por fim o Agathos que não sendo um conceito introduzido pelos gregos mas foi estudado mais tarde pelos gregos roubando a cultura judaica portanto um amor introduzido pela fé católica porque quando Jesus Cristo diz ama o teu próximo como amas de ti próprio tudo isto nós aprendemos aqui nesta obra e aprendemos como os próprios gregos também faziam referência pedindo-nos para vermos uma criança que se apodera do seio da mãe e a mãe que o segura no colo e lhe dá de mamar esta imagem demonstra simplesmente que aquela mãe já foi criança um dia portanto nós nascemos recebendo e aprendemos depois a dar num círculo que se forma e se torna perfeito é o amor que fecha o círculo e é isto a alma deste homem desde as expressividades as manifestações que ele faz ao público à sua mulher e à sua pátria até a forma como lida com os amigos com os próximos e a forma como defende a dignidade da pessoa humana obrigado Emílio por nos ensinares tanto sobre amor Obrigado Amadou uma conclusão que podemos tirar desta apresentação fantástica é que o Emílio conseguiu experienciar a entrega ao amor a entrega à terra que ele tanto quer que reivindica e quer que seja uma terra amiga dos seus filhos que dê oportunidades aos seus filhos e vai longe muito longe e cria uma espécie de liberos acusatórios poéticos contra todos os males que emperram e que dificultam esta nossa caminhada portanto quem é o que quer porque quer como quer está tudo plasmado no pedaço teu musa e pátria minha os parabéns ao Emílio os parabéns ao Amado pela forma como apresentou este trabalho que também é um desafio para os leitores porque vai-nos obrigar a ler com óculos bem graduados com muita atenção para percebermos e captarmos as mensagens que ele comporta porque se trata de um poeta que aposta na persistência que não poupa palavras mas que utiliza a palavra de uma forma trabalhada ele usa exatamente uma pena fina elegante para dizer coisas duras mas que nos tocam que nos interpelam que mexem connosco a palavra fala connosco então nós temos que ser capazes de absorver a essência da mensagem para podermos dar o nosso contributo para essas duas causas que afinal é uma causa única é o amor o amor à musa que tanto ama o amor à terra que é outra musa que ele também tanto ama eu não poderia de forma nenhuma vou pedir desculpas a todos os presentes mas temos cá um companheiro da trincheira das letras das artes da cultura um companheiro da trincheira da construção da república da guinambição que está aqui connosco é o homem compassado de construtor durante a fase dura os primeiros momentos de construção da guinambição no pós-independência com atividade política como ativista como militante mas também um homem da área das letras da cultura na sua essência e que muitos contributos têm dado ele foi longe na vida académica ele foi longe na investigação e na pesquisa e ele foi longe no ato de criar ele é o fundador primeiro reitor da universidade de colinas esboé da guinambição e nós sabemos quanta falta nos faz na guinambição o conhecimento o saber nós tivéssemos mais conhecimento mais saber no tempo certo passado hoje estaríamos bem longe hoje a nossa conversa era outra hoje hoje as nossas equações geopolíticas sobre o desenvolvimento seriam outros estaríamos a poupar tempo e cada vez mais pertos da tal meta a tal hora e momento de descargar embolulho eu vou passar a palavra eu sei que o tempo urge mas temos aqui o professor Uco que nos vai dizer algumas palavras até o que leia um poema à sua escolha Uco Monteiro Obrigado Tony quando tu começaste a falar eu não me revia no portré boa tarde a todos eu estou cá com muito orgulho é sempre um orgulho acompanhar o Emílio e Tony Jack ele falou aqui há bocado do momento primeiro não não o momento primeiro da construção do antropologia de mantens para quem luta eu assisti a um diálogo entre o Tony e o Zé Carlos ele não se lembra certamente acho que foi em 76 ou 77 76 porque ele ainda era diretor-geral do não não o Zé Carlos da cultura artes e cena uma coisa então o Zé Carlos o Tonico chega ao na altura secretariado da juventude não o ministério deles na altura não havia ministérios era comissariado secretaria de Estado exato e ele pede ao Zé Carlos para integrar o coisa esta iniciativa Zé Carlos que responde eu não sou poeta eu não eu faço canções para as minhas músicas lembra-se eu estava lá enfim eu escolhi a pedido do do Emílio ler um poema dele e curiosamente não será um poema em crioulo como foi dito eu penso eu escrevo eu sonho é em crioulo não é em português infelizmente mas hoje é um dia de exceção como o Emílio é um homem apaixonado ele mete inveja não sei se é ele ou é a esposa mas mete em inveja ele arranja problemas em famílias alheias tanto fala tanto canta a esposa que a minha esposa depois em casa arranja problemas comigo eu penso que somos muitos não é? que vejo de tão intenso que foi era como se quiséssemos inventar uma nova linguagem fólogo suspenso prova superada lábios línguas e sentidos enlaçados como se chovesse à nossa volta as fragrâncias e aromas tropicais num sopro morno e suave das brisas afro-ocidentalizando a tua pele morena com o inverno a ventanejar gélido e certo nosso amor a brotar e florir e sorrir a paixão fui o condenado pela obsessão de desejar mais um beijo demorado por almojar mais olhares ternos e sensuais tal como era o teu adocicado e radiante furioso ainda que a sentença fosse render-se o descrito venham daí mais pregos madeiras espinhos e chicotes de braços abertos deixar-me ir a purificar após aquele beijo como bem não exagerei a nada até na escolha de um texto na escolha de uma palavra na escolha de um olhar exige capacidade sensibilidade e muita competência ele já foi desculpado pela mulher já não vai castigá-lo esta noite por causa da paixão de Emílio conseguiu dar a volta de uma forma amorosa de uma forma simpática e está resolvido bom eu vou deixar vou passar a palavra a Emílio outra coisa não podia fazer mas já fizeram sinais lá de fundo para olhar para o relógio o tempo urge e vamos ter que infelizmente deixar que os músicos fechem este ciclo muito boa tarde a todos eu não posso falar sem antes agradecer a organização que fez de tudo para que possamos estar aqui hoje olhares da guinendade sob tutela do Tony Checa a UCLA em si e a todos que num dia tão belo fizeram presente nesta sala é por amor por consideração por amor à arte e por amor quiçá ao Amador da Fé ao Tony ao Emílio ou aos meus manos Ivan Barbosa ao MC Mario ao Short Clay à Carla Correia e a minha mana Regina que mesmo adoentada fez questão de estar aqui porque já chorrei nos braços dela e já enxugamos lágrimas mutuamente nas terras distantes mana adoro-te e obrigado por ter vindo obrigado a todos por terem vindo eu vou muito rapidamente dizer o seguinte agradeço-vos a todos e a cada um de uma maneira especial mas eu aprendi que na vida se queremos ir tão rápido vamos sozinhos mas se queremos ir longe vamos com os nossos assim quando um de nós cair haverá sempre outro para nos dar braço e continuamos caminhando e assim eu chamo ao palco o Short Clay e a Carla Correia por favor vamos fazer vamos declamar a poesia é para isso que me resta neste momento depois da comunicação do Tony Checa a Amadou da Fé pouco pouco mais tenho a dizer e eu vou sim com o meu irmão ele é músico mas eu gosto de ouvir a dizer a sua dicção e convidei desafio-o para quiçá estou a convidá-lo a cantar o poema por isso trouxe o Short Clay para junto dizermos o poema que deu título à obra que é a página 89 antes de qualquer coisa primeiro agradecer ao Emílio pelo convite agradecer aos outros por estarem aqui eu queria dizer umas palavras sobre o Emílio mais do que declamar o poema eu conheci o Emílio e já perdi a conta dos anos que eu conheci o Emílio através do amigo meu Osmar que é primo da mulher dele e então Osmar quando apresentou-me a Emílio disse que é uma pessoa espetacular então na altura identifiquei-me logo com o Emílio porque aquilo que o Emílio faz aquilo que eu faço aquilo que o Emílio faz só a única coisa que muda é a forma de entregar porque nós fotografamos pelo olhar filtramos pelo coração passamos pela mente e metemos no papel só que eles entregam de uma forma e nós entregamos de outra então é isso que vamos fazer hoje vamos lá sou pedaço teu sou a partícula ínfima a célula a molécula tua de ti quanto mais longe mais profundas são as saudades e desejos eu amo-te incondicional pois eu sou o fragmento distante cada noite que a mim cai levanto e enfrento o silêncio cá viva o dilema poético a eterna ânsia do papel branco por vezes com inspiração em sua avança tantos murros na ponta de faca que dei tantos puxões da orelha da vida que levei por ti tanta saliva de insónia de encaixei por ti tantas batalhas com alas travei por ti contra gigantes e titãs lutarei por ser fragmento calar-me calar-me enquanto sofres nunca só cuidar de ti e agora e agora eu convido a minha amiga que apaixonei-me pela sua declamação e tive que a convidar para estar conosco nunca tínhamos estado juntos fisicamente convido a Carla Carla Correia e é a Carla faz tudo mas ela deixa o microfone e depois digo as últimas para não puxarmos muito mais é para dar então em primeiro lugar boa tarde muito obrigada a Emílio pelo convite de facto foi uma surpresa não nos conhecíamos pessoalmente mas fizemos um tivemos um conhecimento online através da poesia e pronto e vi aqui parar obrigado a esta sala fantástica às pessoas que estão presentes e vou ler dois poemas o primeiro chama-se Sei-te de cor abro os braços e fecho os olhos caem pedaços nos meus braços prometo refazer-te como versos e as estrofes dos meus sonetos jamais voltas a caminhar muda pelas ruas e as ruelas desnuda pelos becos e as avenidas abaixo atira-te sem medo para o meu eixo todos os teus desejos e anseios da esquerda para a direita seios como uma marca de nascença gravada em veludo celestial real prensado e elevado ao pedestal do meu pobre e dourado coração o próximo plano chama-se O Silêncio Espeço chuvia-lhe a transparência no olhar miudinhas e oblíquo as gotas a brilhar mas com o espesso silêncio na alma que transbordava fora a sua viva alma ergueu-se sobre si dirigiu-se à janela puxou à esquerda a cortina de flanela o jardim ostentava os tons primaveris ficou a apreciar o desenhar do arco-íris o céu havia acabado de regar a terra raios de luz coavam de cima da serra na vidraça soleno espetáculo natural conjurrar dos raios de luz e das leves brisas desabruxadas e hidratadas eram as pétalas todas as rosas lindas tornaram-se mais belas oh rosa negra angel sentida já solução respeito sofrido já rola es lágrima amante amante de quem que crevo de ser a poesia merece isto uma forma linda poética amorosa determinada mas a última das últimas palavras é com o menino desta festa todas aqui antes de passar a palavra para fechar com chave de ouro eu quero uma vez mais agradecer as equipas da UCLA que nos têm prendado com uma colaboração magnífica desde a primeira hora desde a montagem da exposição na fase da concepção de tudo que está ali exposto de todos os momentos as visitas guiadas apresentação de livros tudo que vai acontecer até meados de agosto é com essa excelente colaboração que tem por base competência solidariedade e partida muito obrigado a todos agora para fechar o comandante não desculpe emílio costa e lima obrigado muito rapidamente quem me conhece com toda a humildade gosto de dizer poema não gosto não gosto de ler e tive uma conversa com o meu mestre há dias e disse-me por que não experimentar ler poema também porque ao declamar sem leva as pessoas a ver um espetáculo e não sentir o poema e hoje vou fazer o exercício de ler para ver a diferença porque o Tony Tchek desafiou-me a isso nas folhas da minha canafistra de olhos vendados e vidrados atiro-me no precipício do teu dorado coração e soridente dizes que sou um louco teu o que estampa em mim uma felicidade germinada sou do peito louco de verdade uma alegria comparada só com o júbilo do homem ocidental no resort tropical fico por vezes sem saber se o que mais amo é essa tua devota maneira de me amar ou se é a tridimensional profundidade do teu olhar que ilumina o meu plano and really dark world para todo o sempre planejo calar contemplar e só amar amar esse teu jeito do meu jeito com todo o defeito pois somos os imperfeitos se antes que nada nem ninguém é perfeito por isso calo e amo e aos teus braços me entrego minha canafistra para não viver uma vida de luto um horizonte sem pôr do sol um caduco chocotir cuco carnaval europeu sem drudo assim sou sem minha musa gumbé sem cicô nem tina autista sem guia nem rotina um drogado sem morfina réplica do louco da esquina uma vida em constante sina uma viagem uma janela ampla sem cortina assim sou sim a fóli sou como um pássaro sem ninho pior que um viajante sem destino tal e qual um bérbado sem vinho uma pátria sem a glória ou hino assim sou sem o teu amor amor um quarto sem cama um batalhão sem arma um menino sem arma um roxo em lágrima uma criança em trauma uma onda sem espuma um coração na lama poeta sem musa nem fama um soneto sem ritmo e rima tiro no escuro corpo sem alma maneca as costas sem sua guitarra Ivan Barbosa sem o seu teclado MC Mário sem o seu microfone short clay sem o seu mic assim sou eu o seu teu amor canapista não se esqueçam que a próxima apresentação o próximo livro vai ser feito aqui também nesta sala e o tema é de veras importante e fundamental nos nossos dias machundado quando uma sociedade é capturada pela masculinidade por machundado e quem é que vai falar? Joacine Catar Moura Joacine Catar Moura contamos com todos muito obrigado até a próxima Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.